A maior festa popular do Brasil se despede e aqui em Picos vai deixar saudade. Foram quatro noites de muita folia e animação. Quem veio da macro região curtir o carnaval na cidade modelo já sente saudade. Muita mulher bonita já estou com saudade, é o que vem de fora. O carnaval não foi bom só para quem caiu na folia. Para este vendedor também é oportunidade para ganhar uns bons trocados. Dá para se divertir, hoje está sendo muito bom o carnaval, a gente está apurando um bom dinheiro aqui, vendendo bastante. O bloco os palhaços aqui em Picos é tradição e não perderam a disposição nestes 23 anos de carnaval. É um momento de muita alegria, apesar que se dizem ter crise, mas os palhaços não têm, aqui é só animação, cada ano que passa nós a cada dia tentamos nos aperfeiçoar. É um dia a suporina, a su, a su, a su, a su.